Música Doooooool do Inter! Índio na jogada de cabeça! 1 para o Inter, 0 para o São Paulo! Aos 14 do primeiro tempo no Beira Rio! Sobe na área! Vem para cima da marcação, Renteria ganhou, olha o gol, pintou, é ele chegando, bateu! A bola passa pela linha de fundo! Partindo o Jorge Wagner, faz o cruzamento fechado, Índio toca, a bola sai! Linha de fundo, tiro de meta! Joga pelo lado direito! Recuperação de bola pelo Inter! Fabinho, Alex chega, prepara! Um chutaço do Alex, desfiado pela linha de fundo! Vem mais uma vez o São Paulo pela direita! Sem marcação com liberdade, Souza caprichou, olha o toque! Goooooool do São Paulo! Na jogada, entre os zagueiros do Inter! Chegou o Souza sem nenhuma marcação! Olhou e cruzou na cabeça do Aloysio! Empata o São Paulo! A bola alta do Inter é mais uma possibilidade, Jorge Wagner caprichou lá dentro, subiu o Índio! Goooooool do Inter! Índio, numa tarde toda dele, faz o segundo gol de cabeça na cobrança de escandeio! Dois a um para o Inter! Estamos chegando a dez minutos de jogo! Sobes, em condição agora Sobes! Renteria pede por dentro, Sobes! Bateu! Na rede por fora! Tá bom! Recuperada a bola, tá impedido Sobes! Tá impedido Sobes! O árbitro não deu! Goooooool! Não vale! O Bandeira o tempo todo marcava o impedimento e o árbitro não viu! Aí o Sobes foi lá, fez o gol, tá aí comemorando, mas esse gol não vale! Já foi anulado pelo árbitro! Veja como ele tá impedido! O árbitro interpretou que quem atrasou a bola foi o Fabão! E quem tocou na realidade foi o Fabinho! Pelo seu gesto! Ele corre pro meio e vai falar com outra Bandeira! Não, deu gol! Ele confirma o gol do Inter! É o terceiro gol do Inter no erro da arbitragem! Caprichou no cruzamento, Sobes de cabeça, Renteria! Chega Semi pra fazer a defesa! Aí, vem São Paulo de novo! Ricardo, perna à esquerda! Solta o goleiro colorado! Defesa agora do Marcelo Boeck! Tchau! 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 Tchau!